Boa pra mim rapaziada, começando mais um vídeo E hoje a gente veio treinar um lugar aqui Que faz Desde 2015 Que eu não treino aqui Que é um lugar bem legal, é uma trilha, na verdade E pra mim é a trilha mais divertida do mundo É bem legal mesmo Vocês vão ver aí como é que é Uma trilha de 22km Mas a gente faz um circuito de 2km Que é cheio de costela, bem legal Então, quem não é inscrito no canal Já se inscreve aí Eu trouxe uns parceiros aqui pra andar comigo, se liga E aí o Bárcia Só que tá sem cabelo agora, né Bárcia É o novo modelito que ele vai copiar Como é que foi o Amalaya, final de semana foi Conseguiu andar bem Rapaz, agora é o público Que decide que foi a minha tocada Aí o filho do Bárcia Coropsita Então aí E aqui Dois pilotos Olá Eu e o Darlan O resto do Bela Fonte E o meu aluno Então vamos lá pra trilha A entradinha é ali na frente E eu vou mostrar tudo aí pra vocês Se liga Tá gravando? Tá piscando só, mas não tá Não, não tá gravando Como você é burro Traga aí, tá marcando lá Vamos 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 lá. É doido. Já cansei. Já é, é massa. Caralho. Vamos lá, danadão. Eu não sei a gente tirar uma coisa disso aqui, cara. Tira. Vou botar isso aqui, eu vou ficar seguindo. Vai ser, vai ser. Já dou num pau já. Vai ser, vai ser. É, galera. Eu vou lá mostrar pra ele onde é que a gente vai fazer a volta. O peru da sadia. Vou mostrar pra ele onde a gente vai fazer a volta lá. É só ir direto. Vai seguindo as marcas. Pera aí, pera aí. Pera aí, pô. Vou comprar a moto de partida, né, cara? Olha aqui, homem. Olha aqui, o copo, ele tá sem um fogo, caralho. Tá entendendo? Olha como tu acha que cabe na cabeça de barranho. Caralho. Vai caído, vai caído. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai. Vamos lá Já treinamos, vamos embora Mais é? Minhas costas já dá as costas Já? Tem que voltar para a casa, não sei mais Dois mil anos depois Vamos lá 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 Tornou muito até aqui Assim cai O cara vem pulando aí Vai para trás Vamos lá 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 Tu caiu? O que tu acha? Caiu? Onde é que tu caiu? É uma queda Por que? Minha mão travou Ai carai Por que eu não fiquei atrás? É burro Foi engraçado Foi engraçado Foi engraçado É Não, minha mão começou a travar E aí Quando você veio aqui ela ficou Não voltou mais Ela deu assim ó Aí fez assim ó Eu só fiquei aí Ela foi Aqui a gente faz a volta aqui e volta Tá louco? As costelas aí O ama tá perdendo É grande né? Tem que tomar no cu cara É grande demais É muito grande Tava falando pra galera aqui Que é muito grande as costelas É muito grande Pra quem olha no No vídeo vai achar que é pequeno Mas E é Areia ainda né? Ainda bem que se fosse barro Eu tava sem os dentes Capote bonito que eu levei Mas tá bom É assim mesmo Na areia mais fofa lá Passa sentado Porque tu não tem velocidade Pra passar em pé Onde é mais fofo lá É Por que tu não falou antes? É porque eu queria dar risada Se você ficar pra trás Já dá risada Bora pra lá E aí galera? Saindo aqui E aí galera? Saindo aqui E aí? E aí galera? Saindo aqui E aí? Saindo aqui do treino O treino foi top demais E aí Dardá? Bem gringo Parece que tá na pista Que eu amo a Super Price Top né? Se troca os braços Que eu não aguento mais Meu Deus E aí Dimitri? Eu não cansei né cara? Eu tenho um preparo bom Só levei uma queda É isso aí galera Quem quiser andar aqui É liberado pra andar Pra pegar um preparo E técnica boa É o lugar perfeito Bom demais Bom de costela Se vocês querem mais vídeos assim no canal Deixa um comentário aí E é nóis Tamo junto E aí